Fomos todos programados em maior ou menor nível para sentirmos medo, para vivermos em constante estado de medo, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Quando alguns elementos da vida exterior se mostram mais seguras, relacionamentos mais seguros, vida financeira mais segura, muitas vezes a gente sente que esses níveis de medo podem ficar ali quietinhos, caladinhos, mas quando alguma bomba estoura, lá está ele. Muitas vezes esse medo é mais perceptível por pessoas que sentem medo de outras pessoas, o famoso medo dos outros, ou simplesmente um medo geral, medo da vida, ou até mesmo um medo de si próprio, e aí evitar olhar para o seu mundo interno. Às vezes um medo de se expor, um medo de falar, um medo de impor limites. O medo é uma constante, e você pode até pensar que ele é natural da vida, porque sem medo a gente faria coisas ali que seriam prejudiciais. Não. O estado de alerta, sim, para nos proteger. O nosso instinto de estar ligado. A nossa previsão de que no futuro algo pode dar errado, porque já deu no passado, é uma constatação. A intuição. Mas nada disso é medo. Medo é algo que limita, que restringe, e que aprisiona a verdadeira e abundante expressão do seu ser. E é por isso que no vídeo de hoje nós vamos dar mais um passo rumo à saída da Matrix aqui neste canal. Nesse vídeo pretencioso, mas também elaborado com muito senso de realidade, carinho e a profundidade de sempre. Então, vambora. Você clicou nesse vídeo? Não foi à toa, certo? Fique até o final, porque nós vamos trabalhar aqui em quatro etapas, daquela forma bem didática, bem palatável e acessível, o que não significa que se você gosta de anotar, você não vai precisar anotar. Então, pegue seu caderninho ou bloco de notas do seu celular, bote o seu cerebelo e o seu córtex pré-frontal para fazer as conexões necessárias e vamos lá. Vamos trabalhar em quatro etapas a dissolução desses medos aqui. É um vídeo que dá pano para a manga. Não tem como você se libertar de tudo em alguns minutos de YouTube. Gente, não tem. Mas aqui eu dou minha alma, dou meu sangue, eu entrego o melhor do que eu posso. Por isso, eu trouxe quatro temas para a gente encaixotar. Então, vamos começar logo de cara com a primeira etapa. Não quer dizer que você tem que fazer uma coisa antes da outra. Não é primeira em ordem de relevância na sua vida, porque a gente faz tudo ao mesmo tempo. Essas quatro coisas, com certeza você tem que trabalhar ao mesmo tempo na sua vida. Mas eu estou colocando porque tem que ter uma ordem aqui. Então, a primeira escolhida é a autoimagem associada à narrativa. Vamos entender o que é isso que você faz de forma inconsciente e já começar atuando nesse ponto para dissolver os medos. Veja bem. Você vivencia uma série de coisas na sua vida, né? Você escova dente, você pega ônibus, você vai ao trabalho, você tem relacionamento, enfim. Várias dessas coisas que você vivencia, você vivencia e você não atribui um significado, um sentido forte ou particular. Por exemplo, esse de escovar dente todos os dias. É uma coisa corriqueira, é uma coisa que você não está colocando carga de emoção, é uma coisa que você não está colocando nenhum sentido, nenhuma avaliação. Você sabe que tem um porquê, você sabe que tem um sentido sim, mas é um sentido genérico, é um sentido amplo. Se alguém te pergunta por que você escova os dentes todos os dias, você vai falar, porque eu quero ter uma boa higiene bucal, porque faz parte da saúde do meu corpo a higiene bucal. E aí se alguém te perguntar assim, você se considera uma pessoa que tem boa higiene? Aí você vai olhar para o seu conjunto de hábitos e vai falar, é, eu me considero uma pessoa que tem boa higiene ou eu já fui melhor ou eu posso melhorar ou até mesmo eu não ligo para isso ou até mesmo eu tenho toque, eu sou viciado em escovar dente, eu sou exagerado, etc. Mas geralmente não é algo que te pega. Por que que não é algo que te pega? Porque você viveu a experiência, você faz bastante daquilo, você faz com uma frequência diária, duas, três, quatro vezes ao dia, mas o significado atribuído àquilo não é individual, não é particular. Todo mundo tem que fazer, é uma coisa que faz parte da vida. Portanto, esse seu senso de identidade relativo a esse hábito ou relativo a essa experiência e a essa vivência, também não significa muita coisa. Então, se alguém falar assim, nossa, você é porquinho, hein? Você pode ficar ofendido, mas depois você vai falar assim, ah, só porque eu não levei a escova de dente, esqueci a escova de dente um dia no trabalho e me falaram que eu sou porquinho. Sei lá, então aquela identidade não pegou em você. Exemplo, exemplo, tá? De algo cuja narrativa não é tão simbólica, não é tão significativa, porque é geral, algo geral não tem atribuição de identidade. Se você é um desprogramado velho das antigas ou uma pessoa muito antenada, você já percebeu o outro exemplo que eu vou dar aqui. Aí é que tá, aí é que é o ponto. Vou trazer um outro exemplo, um exemplo tão cotidiano quanto esse de escovar os dentes. Você pega ônibus todo dia. Quando você era criança, você pegava ônibus todo dia. Tô dando um exemplo aqui. Mas, outros colegas da sua sala não pegavam ônibus, eles iam de escolar, de especial. Na minha época de milênia, eu falava especial, né? Então, eu pegava o escolar, a van, o especial. Mas você, seu pai, sua mãe, não tinha dinheiro pra bancar o especial. Então, você ia de busão. Você tinha que acordar mais cedo, você tinha que esperar no ponto, algumas vezes você perdeu o ônibus, etc. Quando você chegava na escola, você via que o olhar de alguns colegas era diferente, que você não se enturmava tanto, né? E que tinha até algumas pessoas que zoavam, que faziam bullying ou que faziam chacota com você porque você vinha de busão, porque isso, por causa daquilo. Então, você teve uma vivência. Só que, pra você, aquela vivência, ela não era tão genérica. você sentia que era uma coisa sua, sabe? Que era uma coisa mais particular, que a maioria das pessoas não vivenciava aquilo. Ou até a maioria vivenciava, mas você prestava muita atenção naqueles colegas que não vivenciavam. Você queria estar indo de escolar. Exemplos, gente, pode ter exemplos mil, encaixe aí com o que a professora tá falando, porque vocês reclamam quando eu dou exemplo, reclamam quando eu não dou exemplo, eu tenho que dar exemplo. mas você tem que ter a inteligência perceptiva, a sagacidade de colocar na sua vida, não é verdade? O seu olhar tava muito voltado pra essa experiência como algo particular, individual. Ainda mais na cabeça de uma criança, de um pré-adolescente, por exemplo. Ai, todos os meus amigos. Não, não é todos, mas na cabeça é, né? Você tem uma necessidade de pertencimento maior nessa fase, por exemplo. Então, por N motivos, você atribuiu essa experiência, seja qual ela for, nesse caso do escolar, do ônibus, você atribui isso de uma coisa muito particular. Quando se torna uma coisa muito particular, ela vai criando um significado individual pra você. E quando a coisa tem um significado muito forte, muito individual, ou porque você viveu aquela experiência uma vez, mas ela foi muito impactante, ou porque você vivia várias vezes, e ia sentindo os pequenos impactos daquilo na sua vida, a chance de você atribuir uma identidade a essa história, a essa narrativa, é muito alta. Porque um colega dessa pessoa, por exemplo, pode também ter pegado o busão a vida inteira, mas ele não atribuiu um significado particular ao pegar o busão por algum motivo. são inúmeros fatores que podem acontecer, né? Pode ser o tipo de criação familiar, pode ser o tipo de temperamento da pessoa, pode ser N coisas. Então, esse outro coleguinha pegava o busão sempre, mas ele não atribuiu uma identidade negativa ou restritiva a essa experiência. Então, ela não se torna uma narrativa, ela só é uma experiência. Mas pra esse coleguinha, pra essa pessoa que sentiu muito pegar o busão todo dia, isso foi uma narrativa, quando se torna uma narrativa, quando a pessoa fica repetindo aquela história pra ela mesma na mente. Não é só quando vai no psicólogo, que às vezes as pessoas não tem nem oportunidade no psicólogo falar, não tem nem oportunidade de falar com outras pessoas, mas é uma narrativa porque é uma história que você se conta. Nossa, meu Deus, todo dia eu pegava aquele busão, todo dia eu sofria aquilo, ou todo dia, eu sou aquela pessoa que não tinha condições de pegar o especial, eu sou aquela pessoa, eu sou aquela pessoa, assim, 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 assim. Então aqui, gente, a gente pode entender, por que que são esses exemplos? Só pra você entender o mecanismo. Aquelas experiências que você atribui um significado particular e não genérico, se tornam narrativas, mentalmente você repete aquilo, aquela narrativa, se torna uma narrativa, e você tem um senso de identidade muito grande voltado àquilo. ou seja, você se reconhece a pessoa que é X. E quando você vai viver outras experiências na vida, seja essa pessoa do exemplo, ela cresce, vai viver na vida adulta, etc., o inconsciente dela tá cheio de identidades que ela criou a partir das narrativas. e aí conscientemente a pessoa pode falar, nossa, eu não sei por que que eu não me projeto na vida, eu não sei por que que eu, sei lá, eu sou tão bom em tal coisa, eu não sei por que que eu faço. Olhe a imagem que você tem sobre você mesmo. Aqui eu dei um exemplo bobinho, porque eu vou do exemplo bobinho, eu vou do um exemplo mais, que pode parecer mais hardcore, seja lá o que for. Uma pessoa que vivia doente, né, já dei esse exemplo aqui em outros vídeos, vivia doente, vivia desfalecendo, vivia cambaleando, vivia passando mal nos lugares. E aí ela foi atrás e ela descobriu o que que ela tem, se ela tem uma coisa no espectro autoimune e ela tá se cuidando, ela se cuida hoje. E o médico dela fala, você pode viajar, mas ela não vai. Porque a imagem que ela tem com ela mesma, que ninguém tá vendo ela assim, mas a imagem que ela tem com ela mesma é de uma pessoa dodói, uma pessoa doente, uma pessoa fraquinha. Aí você fala assim, Bárbara, mas isso é óbvio que a pessoa vai ficar assim. Não! Tem outras pessoas também que passaram por algumas situações físicas e elas não associaram essa imagem da pessoa doente perante elas mesmas. Por quê? Lá vem o Mike, você vai explicar, filho? É, quietinho, tá? Eu tô nem começando o vídeo ainda. Por N motivos possíveis, gente. Tá? Ah, Bárbara, mas a pessoa que consegue fazer isso é porque teve uma família muito bem estruturada. Muitas vezes não. Às vezes a pessoa teve uma família bem estruturada, que é uma coisa que ajuda tudo em muitos aspectos. Às vezes a pessoa teve uma família lá bacana, estruturada e tudo mais. Mas se ela tá habituada a atribuir a identidade dela com as narrativas, se ela é muito mental, se ela fica muito na cabeça, ela pode ter um contexto exterior de suporte, mas se ela fica muito aqui, ela não vai viver as experiências, ela vai viver as narrativas. E a chance, gente, a chance de uma narrativa se transformar numa identidade, numa imagem é muito grande. Então o exercício com essa primeira etapa é perceber. Você vive N coisas na sua vida. Muitas delas você não atribui esse significado particular e pesado, não. Muitas delas você generaliza. E você vai olhar pra um colega, pra um amigo, pra um familiar, você vai ver que ele não consegue fazer isso, que pra ele isso é mais difícil, já percebeu? Nossa, fulano acha que isso aqui é muito particular, gente, isso acontece com todo mundo, é pra você, é fácil. Nesse ponto. Mas e naquele ponto que tá o seu medo? Checa aí. Esse medo que você quer perder. E vai vendo se você não ficou excessivamente na cabeça, excessivamente na narrativa. Pode ser uma coisa que parece banal aos olhos do mundo, não importa. Pode ser uma coisa que parece dificílima aos olhos do mundo, não importa. Esse mecanismo de você viver uma experiência, criar uma narrativa que fica girando na sua cabeça, porque você atribuiu um significado particular, tende a levar uma autoimagem forte e, por consequência, limitada. O que que é, gente, se libertar das crenças limitantes? O que que é, gente, ser uma pessoa que alcança as infinitas possibilidades, ou que tá em conexão com tudo que há, que pode viver todos os arquétipos, que está realmente incorporado no todo? É uma pessoa que não se identifica fortemente com uma única coisa, com um único aspecto. Esse é só o primeiro ponto do que a gente vai trabalhar aqui. Observe esse mecanismo vivência que você transformou em narrativa constante, que você transformou numa identidade forte, seja ela boa ou ruim, e numa consequente autoimagem limitada. Quando você quer ir pra vida, você lembra, eu sou aquela pessoa que não pode. Por quê? Porque eu sou só isso. Eu sou só isso. Eu tenho só essa imagem disso que eu vivi. E conscientemente, você sabe que você pode tudo que você é incrível, tá, 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 mas não te pega. Porque o que pega é o trauma que é aquela vivência com a narrativa, com a identidade gerada da narrativa e com todas as sequências possíveis de gatilhos que vão vir dessa autoimagem. Tem que destruir a importância das narrativas, tem que parar de ficar só na cabeça. Tem narrativas que são mais difíceis de desconstruir, mas quanto mais você aprender a ficar no agora e perceber que a realidade não é a narrativa, mais livre você é dessa autoimagem limitada e restritiva. E mais uma dica pra você fazer isso pelo amor de Jesus. Pare de defender a sua autoimagem. Você conhece pessoas assim? Você tá conversando com a pessoa, mas o sistema de defesa da pessoa tá aqui, ó. Parece que ela é os 300 de Esparta, né? Ela tá com escudo, ela tá com espada. Porque ela tá defendendo a autoimagem, defendendo a autoimagem, sendo que ela não percebe que defender a autoimagem é defender os medos. Ela tá defendendo uma autoimagem que é restritiva, que vem simplesmente de uma narrativa que às vezes ela construiu quando ela tinha sete anos de idade, 14 anos. A pessoa tá achando que ela é consciente, ela não é, não. Então, observe, você é aquela pessoa que tudo te ataca, pode ser que você não verbalize, mas você tem que, você tem muitas vergonhas. Gente, tudo isso é desafiador, mas é possível se, e somente se, você começar a parar de defender a sua autoimagem e fazer tudo isso que a gente colocou até então. E vamos para o segundo passo. Segundo passo para desprogramar os medos é lidar com a falta de limites pessoais. Vamos entender isso aqui, galera. A função de pai é maravilhosa. A função de mãe é maravilhosa. São essenciais. É tudo que a gente precisa. Quando a gente vai trabalhar o nosso yin, o nosso yang, a gente tem que estar bem com o nosso lado masculino, com o nosso lado feminino. Se a gente quer prosperar com paz interior, tem que estar bem com Apolo, com Selene, com o Sol, com a Lua, com as duas dimensões do nosso ser. Um ser para ter poder pessoal, autoestima, saúde em todos os níveis, realização, tem que estar bem com esse aspecto paterno e materno em si. Não é que tem que estar conversando com pai e mãe todo dia, não é isso não. em si, com o arquétipo do pai e o arquétipo da mãe. Mas o que acontece? Muitas vezes o pai e a mãe estão ali não na função de pai e mãe, mas no papel. E o papel de pai e mãe trazem coisas que são limitantes. Certo? Que na verdade é o quê? Ali tem uma mulher, ali tem um homem. E na função, existe a função de prover o filho, prover a filha. Existe a função de dar carinho, de dar segurança, não é? Isso são funções essenciais, senão o ser humano não sai das fraldas como é que vai fazer. Não é verdade? Só que quando o pai e a mãe se confundem, eles entram nos papéis, que é aquela famosa coisa, por que eu sou sua mãe, por que eu sou seu pai, por que... Então quando existe essa distorção, e eu não estou falando que é só o pai e a mãe que faz isso, isso está no inconsciente coletivo, por isso é tão difícil. E isso está na expectativa também da criança. Gente, nós estamos numa malha que é o inconsciente coletivo, uma malha psicoenergética, tá? Que é o inconsciente coletivo. Então o que acontece? É muito difícil um pai e uma mãe estar na função e não estar no papel. Ele vai pegar essas coisas da criação, da matrix, dos filmes, dos livros, da aparentada que fica metendo o bedelho de como tem que criar. Complicado, gente. Complicado. Então, geralmente, a mãe vai esboçar algumas coisas aqui do papel de mãe que o nosso amado professor Gasparetto, que toda hora eu falo dele aqui, ele falava o dragão da cozinha, porque o Gasparetto cascava, né? Quando o Gasparetto falava o dragão da cozinha, ele estava falando pejorativamente mesmo dessa questão da distorção do papel de mãe. Quando a mãe começa a fazer chantagem emocional, quando a mãe começa a incutir culpa no filho. Ai, Bárbara, eu sou mãe, eu não faço isso. Que bom, gente. Que bom. Me dá um segundo? Me dá um segundo pra eu poder passar mensagem sem você ficar machucado com o que eu tô falando. Certo? É que eu já vou pegando aqui, já vou pegando no futuro o que que vai vir, tá? Então, observe. A maioria faz isso, sim. E pode ser que seja um pai que faça, não seja a mãe, whatever. Eu tô generalizando, porque sem generalizar não vai ter como, porque isso aqui não é uma consulta individual, eu tenho que generalizar, eu tenho que pegar na maioria dos casos. Então, a mãe, nesse sentido, que não é da função maravilhosa, mas é do papel que tá colocado pela Matrix, que é programado, ai, eu sou sua mãe e você não me ajuda e não sei o quê, né? Então, tem aquela coisa, eu faço tudo nessa casa e você não me ajuda e você nunca vem me ver. Pô, às vezes você tá lá todo dia. Às vezes você tá lá, você limpa a casa todo dia, você tá fazendo. Não é a coisa em si, mas é isso que tá no inconsciente desse arquétipo, que tá no inconsciente de Deméter, que Perséfone foi embora com Hades depois de tudo que ela fez, que isso é uma ingratidão e que ta, 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 ta. Então, o que que você aprende com esse arquétipo que tá no modo desfuncional, desfuncional? A culpa, você cresce em uma pessoa culpada. Você quer sair com seus amigos, você quer brincar, mas você vai receber um olhar, você está acabando com a minha vida, você só quer sair, só quer brincar. Então, com essa distorção da função da mãe para o papel, com esse arquétipo invertido de Deméter, que talvez você não pegou da sua mãe, mas do seu pai, porque, às vezes, ele estava na Deméter e ela estava no Zeus, não importa, mas geralmente é assim. Ou às vezes você pegou com uma tia, etc., ou vendo aí da cultura, mas geralmente tem um adulto que incute essa culpa na criança que está crescendo. E é uma culpa de você expressar a sua criança interior, é uma culpa de você ser criativo, ou você está sem maldade, você quer fazer as coisas e você começa a ficar culpado nossa, toda vez que eu vou viver a minha vida, essa pessoa passa mal? Essa pessoa fala que vai morrer? Nossa, entendeu? Eu deixei um copo sujo aqui na pia da cozinha, a pessoa já... O que é isso? Calma, eu esqueci, eu vou limpar. Então, você está sempre naquele estado de vigília que você é culpado de alguma coisa. quando nós temos o arquétipo do pai desfuncional no papel de pai, nós aprendemos com esse lado yang, que não está bem trabalhado por alguma das pessoas que nos criou geralmente no pai, de que ele está investindo em você, ele está pagando sua escola, ele está te dando educação, ou simplesmente ele está ali, entendeu? Mas você tem que dar um retorno, Seu vagabundo, seu vagabundo, você não está dando retorno aqui não? Você não está dando orgulho não? Por esse lado do papel de pai, do arquétipo de pai distorcido, a pessoa também geralmente cresce programada para se sentir pressionada, ela está na bolha de pressão. Eu tenho que fazer que eu tenho que orgulhar meu pai, eu nem sei o que eu estou fazendo para orgulhar meu pai, mas eu estou no piloto automático de orgulhar Zeus. Tem como orgulhar Zeus? Não tem como orgulhar Zeus, é impossível. Tem como fazer Demeter feliz? Impossível fazer Demeter feliz. Só tem como fazer Demeter feliz se você ficar grudado na barra da saia dela a vida inteira. Certo? Só tem como fazer Zeus feliz se você espelhar tudo que ele quer que você seja. Aí você não tem autenticidade, você não tem individualidade, você não é ninguém. Então, veja que os pais com todas as boas intenções do mundo são seres programados, gente. A gente nasceu nessa matrix de programação. Fora os programas que a gente já traz de outras vidas. Fora o inconsciente coletivo, fora a cultura. E como viver uma vida sem medo se inconscientemente você está o tempo todo tentando orgulhar o seu pai e você está sentindo culpa de não ter feito sua mãe feliz, de não estar fazendo sua mãe feliz. Isso é inconsciente. Muitas vezes as pessoas já pegaram isso conscientemente. Não, Bárbara, já peguei isso conscientemente, estou trabalhando isso numa terapia, estou trabalhando isso e tal, tal, tal. Mas como não falar disso, gente? Como? Eu sei que pega na ferida das pessoas, mas o que é desprogramação? É pegar na ferida para curar. Né? Você vai ficar botando um band-aid do Mickey, um band-aid da Minnie todo bonitinho lá, não vai curar nada. Você tem que tirar, ver o que tem, passar o remedinho. Então tem que ver a ferida exposta. Certo? E aí, meu amigo, minha amiga, você caminha pela vida nessa bolha de pressão de orgulhar Zeus e eternamente culpado, culpada por não levar a felicidade para Deméter. Com isso, você ultrapassa todos os seus limites pessoais, que é o tópico desse ponto aqui. Você não tem mais limites. Você se torna aquela pessoa que passa dos seus limites para produzir, produzir, produzir. Você está sempre ansioso. Você faz uma grana, você acha que você tem que fazer mais. Você compra uma casa, você acha que você tem que comprar outra. Não é uma vontade de crescimento, igual o Anthony Robbins fala das seis necessidades humanas, que é necessidade de crescimento. Não é isso. É a bolha de pressão. Às vezes vem muito no status social, mas às vezes vem no status acadêmico. Uma cobrança sem fim. Você já é muito bom na sua área, mas você tem que estar estudando. Entende? Você se põe num cabresto ali. tem que trabalhar esse aspecto paterno, entender e integrar. Porque senão você vai passar de todos os seus limites. E como que isso aqui cai nos medos? Primeiro que você viveu uma vida porque inconscientemente você está tentando agradar Zeus, você está simplesmente programado. Você não sabe quem você é, o que você gosta de fazer. Você está muito distante de si. Já tem todos os problemas possíveis. E segundo, que relativo aos medos, você vai ficar sempre com medo de estar falho, de estar faltando, de estar faltando entrega, de estar faltando, sabe, colocar, de estar faltando trabalhar, de estar faltando levar. Ué, você está com o lado Yang, com o provedor, como um carrasco. Você, assim, o seu inconsciente está falando, ó. É isso aqui que você está vivendo. E aí você vai ultrapassar todos os seus limites e você não vai confiar em você quando você precisar pôr limite. Se você estiver vivendo um relacionamento, ou no trabalho, ou no amor, ou alguma questão de saúde, ou alguma meta pessoal, que por algum motivo tiver um gatilho de que você não está dando o suficiente, que é esse gatilho, né, de agradar o pai, só de você pensar nisso, acabou tudo. Você nem faz aquela atividade. Tem gente que nem começa. Entende? por medo de ser julgado, por medo de não estar dando o suficiente. É um gatilho extremo. Você não consegue conversar com a pessoa. Ela não vai pra vida, ela não coloca atividades. E ela não confia nela quando ela tem que pôr limites. E é um desbalanço muito esquisito. Porque você vê que essa pessoa que tem conscientemente esse desejo de agradar Zeus, que não resolveu esse negócio com o pai, ela se cobra tanto, ela tem que ser incrível tanto, o excesso de autocrítica dela é no nível absurdo que ela não começa as atividades. E as atividades que ela começa, ela entra em exaustão e ela não confia nela. Ela não consegue colocar limites. Ela já tá exausta, já tá morta, mas ela tem que fazer. A relação dessa pessoa com ela mesma fica uma porcaria. Porque ela fala, se eu começar alguma coisa, eu sei que eu vou me destruir no processo, é o que eu tenho chance de me destruir no processo. O medo é algo que tá te protegendo de alguma coisa. Então se você tá com medo de algo que vai ser Zeus na sua vida, que vai ser esse pai desfuncional, esse arquétipo invertido, esse lado sombra, você não vai nem começar. E o medo tá te protegendo disso. Então como é que a gente dissolve os medos? Porque eu não tô dando diquinhas, porque não tem como fazer um vídeo de diquinhas. Porque o medo é seu melhor amigo. Ele tá te protegendo das programações subjacentes, que elas sim precisam ser olhadas e ser dissolvidas. E essa questão da mãe? Em qualquer coisa que você for fazer, que você for chantageado emocionalmente, ou seja, que tiver gatilho de culpa, porque você já carrega uma culpa aí, que você tiver gatilho de culpa, você também não vai colocar limites, você não vai saber falar não. Nossa, fulano, vem aqui, porque não sei o que, você não quer ir, mas eu tenho que ir, né? Você não tem que ir, você tá cansado, não tem a ver, ah, mas eu tenho que ir, não tem nada que fale que realmente se você não for vai dar ruim, não. Mas é aquela culpa que tá ali, não resolveu. Você é uma péssima filha, Perséfone, seja você homem ou mulher, tô usando os arquétipos, né? Você foi embora e deixou Deméter, tadinha Deméter, te deu a vida e você vai dar as costas pra ela. Então se você tá carregando essa culpa inconsciente com Deméter, todo mundo que fizer uma chantagem emocional com você ou que você se sentiu culpado porque a pessoa nem fez nada, mas já carrega a culpa. E aí, mais uma vez, você não sabe pôr limites nem pros outros, nem pra você, na sua casa, sabe? Ah, não, isso aqui já tá bom. Não, você vai passar todos os seus limites. Passando os limites, você não confia em você. Sabe quando você não confia em você? Você fala assim, eu não posso me comprometer que eu vou fazer isso? Porque eu vou procrastinar, porque eu não vou conseguir. Quem disse que esse medo de falhar não tem essa relação distorcida com Zeus e com Deméter? Precisa resolver isso, gente. Isso é o básico pro ser humano começar o processo de individuação e viver uma vida sem medo, sem ser manipulado pelos outros e confiando de que se você assumir um negócio, você vai fazer, mas se no meio do caminho esse negócio estiver prejudicando sua saúde e tal, você pode voltar atrás, não é? Mas gente que tem muito perfeccionismo geralmente tem esses pontos aqui, geralmente é inconsciente com pai e mãe, os dois juntos. Resumindo como que você dissolve esse segundo ponto que é tão complexo, a gente trabalha muito no canal, mas que tem que ser dissolvido. Parar de fazer as coisas por culpa ou por pressão. Né? Essa é a conclusão que a gente tem. Eu estou sendo movido por culpa, eu estou sendo movido por pressão, quando eu vou resolvendo isso, quando eu vou resolvendo isso, eu vou resolvendo essa situação inconsciente com esses arquétipos. Esse terceiro ponto que a gente vai trabalhar aqui para dissolver os medos é o medo de estar no mundo. E para resolver esse medo de estar no mundo eu coloquei três pontos dentro desse ponto. E nesse ponto eu quero te passar o seguinte, olhe para a sua vida e veja, quais os significados estão movendo as suas ações? Quais são os pontos de motivação que você tem? Será que eles não são pontos mesquinhos? E eu sei que é uma palavra impactante, você vai falar eu não sou mesquinho, eu não estou falando que você é mesquinho, porque eu não estou atribuindo um senso de identidade a essa narrativa, eu não estou fazendo isso com você. Isso é você que está fazendo automaticamente, a professora jamais faria isso, estou ensinando o contrário. Mas observe, o que é um comportamento mesquinho que não tem a ver com uma pessoa mesquinha, mas cai na mesquinha isso? Você tem tanto para doar, você tem tanto para levar, você tem tanto para fazer, mas às vezes você está sendo motivado por algo que é mais fútil, gente, que é mais raso. Quer ver um exemplo muito prático disso? Você está lá todo desgranhado, todo desarrumado em casa. Você fala, nossa, eu estou baranga, eu estou fubanga, estou desarrumada, eu estou sei que lá o que, estou em casa. Nossa, eu não vou nem pôr o pé na padaria hoje, não é assim? Nossa, hoje eu não vou nem pôr o pé na padaria, eu sei que você tem esses negócios assim, tá? E aí, vamos supor que uma pessoa se acidenta na porta da sua casa, você olha o acidente, não tem ninguém na rua, você sai da sua casa, você não sai da sua casa? Você chama o SAMU, você chama o SAMU, você tenta ver o que você pode fazer para ajudar, não é? Cadê aquela pessoa que não ia nem na padaria? A generosidade, gente, eu vou falar isso aqui até eu morrer. A generosidade faz com que a gente ultrapasse essas barreiras idiotas, bestas, limitadas, do ego. Você tem um conteúdo relevante para falar? Bota a sua cara nesse Instagram, meu filho, faz o negócio, para de encebar. Ah, vai vir crítica, não sei o que. Então, vamos para um segundo e um terceiro ponto que eu falei que ia estar três pontinhos dentro desse terceiro ponto. O primeiro é botar o significado onde realmente importa, galera. Entendeu? Então, é claro, você quer falar alguma coisa no Instagram, você quer estar bonita, igual eu, eu sou toda coisa, eu gosto de estar maquiadinha, eu gosto de estar bonitinha, com o cenário bonitinho, né? Esse foi o jeito, o estilo que eu encontrei para veicular um conteúdo que para mim tem muito significado e que para as pessoas tem muito significado. E esse exatamente é o segundo ponto dentro desse terceiro ponto. Além de você identificar qual é o significado profundo, verdadeiro, aquilo que vai te mover, sabe? Colocar a sua motivação onde ela tem que estar, é igual no meu caso, eu gosto de estar bonitinha, arrumadinha, eu tenho minhas bobeiras, eu gosto, é o meu estilo, é o meu jeito. E eu já falei disso aqui N vezes, a Jute Jute, que tinha um canal, agora já tem muito tempo que ela não tem mais, mas ela falou se eu me maquiar para fazer um vídeo eu não vou fazer. Eu tenho que ligar a câmera e falar porque eu perco a minha criatividade quando eu me arrumo, eu não. Quando eu estou aqui na desprogramadora parece que vem mais, entendeu? Então, além de você colocar a motivação no ponto de generosidade e com isso quebrar as barreiras do ego, você também precisa encontrar o seu estilo, a sua forma, o seu jeito de estar no mundo. Não é? Porque é isso, uma pessoa quer falar de blazer, outra pessoa quer falar sem maquiagem, outra pessoa quer falar gravando num banco de praça, a outra quer falar no estúdio, a outra não quer falar, mas ela quer escrever. Encontre o seu estilo. Por que você tem que fazer o que está todo mundo fazendo? A generosidade é essencial para você ultrapassar as barreiras do ego e conseguir vencendo os medos, mas o seu estilo é o que traz a sua assinatura energética, a sua autenticidade extremamente importante e aí o terceiro ponto dentro desse terceiro ponto que é o medo das críticas, da agressividade das pessoas, do julgamento, principalmente em tempos de internet, todo mundo chega, fala o que quiser e tá, 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 né? Atrás de um apelidizinho, de uma fotinho que não precisa nem colocar quem é e está todo mundo com muito medo de se expor, medo de ser cancelado ou medo de receber esses ataques gratuitos e etc. gente, eu sei que quando eu falo isso é algo que já é muito falado, mas eu vou ter que falar mais uma vez, né? Até que entre mesmo nas suas carninhas de que a maioria das pessoas é programada. Entenda isso. Uma pessoa programada não fala com você, entende aqui, chega aqui pertinho, entende o que a pessoa tá te falando com todo carinho. Uma pessoa programada não tá olhando você, não tá falando com você. Ela tá conversando com as próprias sombras recalcadas. Imagina você ser uma pessoa que você pega o celular e você gasta seu tempo falando que a pessoa tá com celulite, que a pessoa tá com estria, como ela tá feia com celulite. imagina. Isso é produtivo, isso isso é inclusive real. Se uma pessoa passa na rua, você fala nossa, celulite, estria, não fala. Então, isso já mostra um grau de insanidade. A Bárbara, mas a pessoa tá lá pra ouvir isso, ela não tá lá pra ouvir isso. A profissão dela é influenciar com a beleza pra que ela possa vender produtos de beleza, fazer patrocínio comarcas. Ela não tá lá pra ser linchada por causa do corpo dela, não. Né? Mas, as pessoas acham que está. É um tipo de loucura, gente. É um tipo de loucura, só que é uma loucura consentida. Porque se a maioria faz, vocês lembram no começo da internet as coisas não eram assim. Não tinha esse nível de agressividade, não. Quanto mais as pessoas foram entrando, mais as coisas foram ficando tóxicas. Porque alguns hábitos foram acontecendo onde a maioria das pessoas se sentiu muito confortável pra diminuir o outro e ficar bem. Isso é uma coisa que sempre existiu. Quando você assiste aqueles filmes lá das mulheres com os leques, com os espartilhos, fofocando, jogos de poder. Sempre existiam jogos de poder. Não é? É uma loucura consentida fazer o outro se sentir pequeno para eu me sentir bem. Essa pessoa não tá falando de você, não, Fiote. Aprenda de uma vez por todas. Se ela tá falando alguma coisa construtiva, ela vai falar Ai, Bárbara, tal coisa nesse vídeo, tal coisa ali, vou te dar um toque e tal. E também não é parecendo amiguinha, não. Ai, flor. Quando começa com flor, com linda, você sabe que vai vir. A pessoa ficou emputecida porque ela não tá fazendo alguma coisa, ela vê você fazendo, ela queria estar fazendo, mas ela não se autoriza. Sombra recalcada. É? Como dizia a filósofa Valesca Popozuda, o recalque bate e volta, beijinho no ombro. É. Tem que ser. Porque quando você vê que é recalque, você vai se importar, você vai falar, nossa, que bom que eu não tô assim. Você cria uma diferenciação. Ah, Bárbara, mas e você se sentir superior? Não, é saber que você tem um nível de consciência maior. Tem que saber. tem que saber. Quando a pessoa tá fazendo pra te provocar, pra te diminuir, te agredindo, você fala, ó, ela tá conversando com a sombra dela, deixa ela conversar com a sombra dela. Outra filósofa contemporânea, nossa, Nicole Baus, né, fala com a minha mão. Estou popularizando aqui a expressão sombras recalcadas, né, pra você entender. Não se afete com alguém que tá numa loucura consentida. Tá falando com ela. Precisa te rebaixar pra ficar bem. Crítica construtiva não é assim. Crítica construtiva, gente, não vem com aquela, sabe, com aquela linguinha de cascavel, não vem assim. Crítica construtiva, ó, vou te dar um toque nisso, vou te dar um toque naquilo. E muitas vezes a pessoa nem dá. Porque ela fala assim, ah, o jeito que a pessoa gosta de fazer o trabalho dela e tal, não sei o que. A maioria das pessoas que tem nível de consciência não se mexe na vida dos outros com esse jeito, não com os dois pés na porta, assim, não. No corpo, no jeito de ser, né. Só que como que você realmente internaliza isso? Porque às vezes conscientemente você sabe, mas você não internaliza. Colocando na prática tudo isso que a gente fez aqui. Nossa, Bárbara, como que você consegue não se importar com coisas tóxicas? Gente, eu me desprogramo, né. Eu faço o que eu falo, né. Aí quando você se desprograma você vê que o outro tá numa besteira que ele tá gastando o tempo dele. Não é com você. É sempre com a própria pessoa. Esse tipo de coisa é sempre com a própria pessoa. Não precisa ter medo disso, não. Mas, se você fica atrás dos medos defendendo a sua autoimagem, aí você não vai constatar na prática. Então nada melhor do que constatar na prática. O quarto ponto pra você dissolver os medos que a gente vai trabalhar aqui é a falta de confiança em si. Já falei um pouquinho sobre como você não confia em você quando você tá submetido inconscientemente à disfunção dos arquétipos de pai e mãe, do yin, do yang, de Zeus e Demeter. A gente já fez esse trabalho no segundo passo, né? Já tivemos esse entendimento. Que aí você não põe limites na sua vida, você age por culpa e por pressão e aí você não confia que você vai conseguir dizer não, você não confia que você vai conseguir executar uma tarefa, tem que resolver isso. Mas esse terceiro ponto aqui vai falar, gente, de uma autoconfiança que você só desenvolve em você quando você tá muito cansado. Tem um ponto na vida ou alguns pontos, né? Em que a gente cansa. Cansar é fundamental. Entendeu? Quando você fala exaurir. Exaurir o de quê? De não valorizar a vida que você tem, que te foi dada. Vai dar raiva de mim, né? Mas não é nada pessoal. Isso é uma coisa que alguns velhinhos falam. Tem velhinho que fica pior ainda, né gente? Tem velhinho que fica mais ranzinho. Mas alguns velhinhos que realmente vão desenvolvendo a sabedoria e esse cansaço com bobagem, né? Eles têm essa sabedoria. É um velhinho, imagina um velhinho de 300 anos na sua frente falando, tá? Não é a Bárbara aqui, não. É um velhinho de 300 anos. Pensa isso. Olha pra você, olha pra aquela parte sua que falou assim, cansei. Tô exausto. Entendeu? Tô exausto de não valorizar. Eu sei que é um papo de véio. Ai, valorize que você tem, valorize que você consegue fazer as coisas, valorize que você tem, eu não tô falando das coisas externas. Quando eu falo valorizar a vida, lembra que a vida aqui pro Desprograma, isso nunca são as narrativas de vida. você viu o problema, a treta que dá quando você acha que a vida é uma narrativa. Ela não é isso, ela é isso aqui. Então, seu corpo, seu coração batendo, suas veias pulsando, a sua pele, os seus órgãos, né? Vida, as suas sensações, sua energia, fora o corpo, né? Vida. Você é a própria vida. E eu sei que tem traumas que são muito difíceis. Por isso, a gente trabalhou esses três pontos anteriores aqui. Eu sei que é muito chato você ligar seu Instagram, até ver seu YouTube e cair num vídeo e ver um coach, esses coach que falam levanta a bunda, para de reclamar. Não é um discurso vazio que eu tô trazendo aqui pra vocês nesse último passo. Teve uma época da minha vida, há muitos anos atrás, antes do Desprogramas, que o Desprogramas foi um divisor de águas na minha vida há 10 anos, né? Mas há uns 15, 16, até um pouquinho mais anos atrás, que eu não me via como uma pessoa que reclamava de barriga cheia. Eu realmente acreditava que eu tinha muitas limitações e muitos problemas. Entende? Eu convivi com pessoas muito negativas. Eu desenvolvi uma narrativa sobre mim mesma muito limitante. Eu achava que, pô, realmente a vida tá injusta. Tá injusta, gente. Eu não tô reclamando, gente. A vida tá injusta. E aí, quando eu fui entrando em contato com meus amigos espirituais e tudo mais, a maioria das coisas que eram me colocadas era assim, para de reclamar. Eu falava, por que que isso tá acontecendo comigo? Porque você tá reclamando. E eu falava assim, meu Deus, eu não tô vendo que eu tô reclamando não, gente. Eu tô dando o meu melhor. Não, você tá reclamando sim. Olha a vida aí, bonita pra viver as coisas. E eu falava, não, eu não tô conseguindo, eu não tô conseguindo. Então, a gente tem esse olhar sobre a gente de que a gente é realmente limitado, que a gente não tá reclamando de barriga cheia, mas estamos. Em muitas áreas, estamos. Ou pelo menos uma certa área. Sabe? É muito difícil ver que a gente tá desvalorizando a vida que nos foi dada. Veja que não é com culpa que eu falo isso. A gente já trabalhou a questão da culpa aqui. Todo vídeo a gente fala, não é pra ter culpa, meu Deus, não é pra ter culpa. E quando os guias falavam isso pra mim, não era pra eu me sentir culpada, tanto que eu nunca me senti culpada. Nesse aspecto, né? Eu me sentia culpada porque eu tinha meus problemas quando é meter lá, que eu fui resolvendo em mim. E aí as coisas foram ficando na minha vida mesmo externa e interna tão insuportáveis que eu falei assim, tá bom. Eu não tava achando que eu tava fazendo isso, eu não tava achando que eu tava me restringindo. Eu tava achando que era a vida, as situações da vida que estavam me restringindo. Mas, tá sendo falado pra mim, eu tô vendo que isso é uma verdade, né? Que eu tô me restringindo. Eu tô me restringindo. Então eu tenho que começar a me despir de certos orgulhos, de certas vaidades e começar a fazer o que tá ao meu alcance. O que que tá ao meu alcance? Eu tenho o tarô, eu tenho alguns gatos pingados no Facebook, eu vou começar a pôr o tarô no Facebook, eu vou fazer minha vida financeira. Porque eu tava profundamente triste, eu não queria fazer minha vida financeira. Por que que eu não queria fazer minha vida financeira? Porque eu queria me sentir amada por certas pessoas. Isso tá ao meu alcance? Não tá ao meu alcance. Eu tava num relacionamento que a pessoa não terminava comigo. Ela falou, nunca vou terminar com você. Mas o que eu recebia não era. A pessoa queria ficar comigo, mas não tinha amor. Então eu falava, meu Deus do céu, não acredito que eu vou ter que terminar esse relacionamento pra minha prosperidade andar. E os guias, assim, né? Então, a gente quer negociar com a espiritualidade, né? A gente quer negociar e aí eu vou fechar esses pontos falando também uma frase que eu já falei muitas vezes, acho que em vídeo, em curso, tá? Pelo menos em live eu já falei que é um desses momentos bem difíceis que eu tava desabafando e eu tava falando com um amigo espiritual e ele falou assim, minha filha, você quer que a gente te autorize a continuar no sofrimento? Porque eu falei assim, gente, mas o que vocês estão exigindo de mim é estar positiva, é estar alegre. Nessas situações, eles... A gente quer... Você quer que a gente te dê autorização pra continuar infeliz? Foi isso que eles me falaram. Eu lembro até hoje. Você quer autorização da espiritualidade pra você continuar infeliz? Se você tiver que fazer as mudanças na sua vida pra ser feliz, é pra isso que a gente tá aqui. Não é pra gente... Pra você botar a cabecinha no nosso ombro e falar como tá difícil. Não. A espiritualidade, ela é o suporte pra você conseguir fazer as mudanças pra sua felicidade. E eu não me esqueço. Então, com meia dúzia de gato pingado no Facebook e um tarô velho de 15 anos que eu tinha o tarô, eu comecei a fazer a minha vida financeira e eu fui me provando, eu fui me provando. Aí veio o curso de tarô, aí veio mais pessoas, aí veio... Aí vindo, vindo, vindo. E com todos esses aspectos que eu coloco aqui pra vocês, a generosidade, a integração do yin do yang por quebrar essas coisas de pai e mãe mal resolvidas que a gente tem, colocar a motivação onde realmente importa e todos os outros pontos que eu coloco aqui. Então, quando eu falo com vocês que eu vou trazer um conteúdo, é porque eu já fiz na minha vida, faço todos os dias, me ajuda. Mas não vai ser com uma reflexão rasa, não. Às vezes vai ser num vídeo longo, extenso, com um compilado de emoções, de sensações e catarses que você vai fazer aí. Conte comigo por esse seu processo de dissolver os medos. Vem desprogramar comigo no Desprogramação de Crenças Limitantes se você sentir que é o momento de revisar todas essas crenças aí que estão te restringindo desnecessariamente. Um beijo e até a próxima.